Tem um esqueleto aí, brother. Tu acha que tem um esqueleto aí? Tem um morto aí? Lá no 3 metros. Lá? Não, é uma ponta. Com uma pedra amarrada no pé? Não sei, mano. Esse aqui era um gato morto. Sério? Um gato morto? É o rabo dele, mano. Olá, galera de Afonso. Estamos aqui para mais um vídeo de hoje, rapaziada. Continuação do vídeo anterior. Para quem não viu o cardzinho aí, a gente está aqui na mansão abandonada. Com os nossos amigos peregrinos. Fala aí do Luz. Cadê o mano? Está lá atrás. Está o Midori aí também. Os recrutos, o Bradox. Segurando a lanterna aí. Bom, basicamente a gente está aqui dentro. Aqui basicamente é onde a rapaziada fica. Está o nosso mano peregrino do Luz. E família, aqui é onde a rapaziada fica. Pode ver que eles acenderam umas velhinhas ali. Tem umas coisinhas dele aí. Não vou filmar muito, né? Por privacidade. Mas a gente vai armar nossa barraca lá no segundo andar, eu acho. E ele vai guiar nós aí também pela casa. Tem um lugarzinho bom lá? Tem. Que modo Luz. Guia nós aí, mano. Bora, bora. Bora para o segundo piso então. Bora, bora, bora. Cuidado no piso aí. Aham, fica tranquilo. Traiu muito gesso da casa. Inclusive, eu estava dormindo aqui outro dia, ganhou um bloco de gesso aqui. Nossa, imagina o cagaço, né mano? Não, tipo, foi normal. Aqui tinha alguém que tinha um cachorro. É, o antigo morador, mas ele soltou o cachorro aí, não acredito. Eu estou rasgando as telhas de aranha, já vou avisar. Essa lanterna aqui, mano, só botar para cima. A gente vai subir para o segundo piso agora. Se vocês querem dar uma voltinha, tem o final, tem lá. Acho que dá para ir por trás. Cara, vamos montar a barraca primeiro. Tem vários caminhos. O que é recomendável? A gente sobe, monta a barraca e a gente vai fazer um tour pela casa. Vocês estão dispostos pelo desafio que a gente foi feito e vão apresentar. Vocês já viram a parada do primeiro quarto? Eu falei que foi a primeira impressão para o Tibi da casa. E agora eu vou poder mostrar o resto. Então vamos lá, não. Vamos subir aí, então. Bora, vamos mostrar o pico para montar a barraca. Botar a barraca ali. Está mais organizado. Só não brinquem com essas belezas assim. Não sei se vocês conseguem pegar ela, mas ela está subindo aqui agora. Maranhão. É, cuidado. Não, não tem medo de aranha. Não, não são agressivas. Cara, lugar mais limpo para se montar a barraca seria mais aqui essa peça. Aqui está mais, está mais top. Aquele que tem uma parada que eu não sei quem foi que deixou limpo. Deve ser o último morador. E é a frente dos punks. Olha aí, tem mais umas peças de roupas dos punks que eles deixaram ali todo lado. Tá, esse aqui é o melhor lugar? Para montar a barraca para mais limpo assim, diga a você. Aí você vai achar uns quartos e eles estão todos zoados. Com o vidro e tudo mais. Nossa, a energia aqui é foda também. Olha só. Nossa. Acho que a gente vai montar aqui mesmo. Deixa eu ver esse quartinho de um lado aqui. É uma ratinha aí, mas eu acho que também está bem zoado, viu, Ninho? Ah, não, está zoado, zoado. É, eu falei para o tio aqui no final. Acho que a casa iria ficar caro, viu? Ah, tá, lembrei. Lá no final, é na outra escada. É uma parte queimada. Olha, quando quiser, ela tem um filhado, eu não sei como é que isso pode ser, é um rodinho, ou para uma B, não sei, não sei se não. E aí, eu vou subir esse carro também, se eu ver, tem uns pedaços do carro, o outro se pegar, tem uns cinco pontos, assim. Aqui também é um lugarzinho, dá pra montar. Acho que aqui é na hora, mano. Não, não, não sei. Eu queria que vocês voltem. Vamos lá. É? Aqui é foda? Aqui é nojento? Não é nojento. O que? Vocês vão entender um pouco mais para frente. Ah, é o banheiro? Não. Não? Que isso, mano. Caralho. Nossa, que lugar desse aqui, ó. Paulo. Olha isso aqui. Entra aí, mano. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, olha isso aqui, velho. Entra aí, né? Entra aí, esse quartinho. Nossa. Nossa. Fica com a cor de dentro. Fica com a cor de dentro, mano. Só que esse aqui. Passa a lei do silêncio aqui. Silêncio. E apagamos. Passa a lei do silêncio aqui, né? E apagamos. Por favor. Tá de medo. Passa a lei do silêncio. Agora. Vou sair do silêncio. Quer ser misto aí? Segura um pouquinho. Louve a mente. Deixe de pesar o teu corpo. Deixe de fazer o sensorial. Permita-se da ser sensitivo. Agora é isso. Deixe de pesar. E se isso não é real, não é? Não está. Não está. Não está. Não está. Não está. Eboninho. Está tranquilo. Passa. Sente. O silêncio. Sente. Sente. Mano, um negócio pesado, né? Vê? Ô, louco, tá acabado, tio? Eu não, tô assustado, né? A gente ouviu os barulhinhos que veio, né? Tô assustado. Pra quem gosta de levar curva inferenciado, você só vai pensar as mãos e subir as pernas. Pô, se enfiar aí, você joga pra fora. Você passa aqui. Pô, nós fizemos brincadeira hoje em dia. Fazer um pega-pega? Pega, tipo, dá. É. Bacana. Eu fazia isso na... Tem certeza de ser. É, ficou assim, Rio Negro. Lá de Mafra. Alguma coisa que soa você. Alguma coisa essa do natural, sei lá, tá ligado? Mas a gente tem que tá tirando essa dúvida, tá ligado? Então por via das dúvidas, por exemplo, eu já não dormi de madrugada, tá ligado? Não tem como. Não tem como dormir. A casa não vai deixar você dormir. Ela te faz acordar. Ela te faz acordar. Entendeu? Você não vai dormir, mano. Não, eu venho dar uma volta na casa pra ver o que tá acontecendo. Mesma coisa que a gente tá acontecendo. Ô boy, segura. Anda de novo dentro. É a mesma coisa que o senhor. Peraí, peraí, peraí. Ô boy, fica aqui. Vem cá comigo, boy. Ô, anda aí onde você tá aí. Fica aqui. Segura. Leite do silêncio. Leite do silêncio. Caminha onde você tá lá. Desculpa. É a mesma coisa. Você ouve a noite inteira. Tô falando. Vamos lá. Vamos lá numa barraca. Mano, não é pira, não é nada. Quem me deram. Quem me deram que senti umas cajetas tudo isso eu dormia. Mas não. Mas não. Nossa, caiu uma gota bem vinha aqui dentro. Olha ali tem uma teta ali também. É de água? É. Pô, aqui é bizarro, mano. Aqui é macabro, mano. Aqui é macabro. Aqui é macabro. Aqui é macabro. Aqui é sangue dentro, né? Aqui é um prato, né? Um negócio tipo de macumba aqui. Não, aqui é uma venda de agência aqui, cara. Várias macumba. É o Chaplin. É. É o Chaplin. Que doido. Manterna aqui, mano. É, rapaziada. É, rapaziada. O que que deu lá? Eles saiu correndo. Rapaziada, não consegui gravar. Não deve estar pegando mais. Não deve estar pegando mais. Não deve estar pegando mais. Fica perto da vela aqui, ó. Eles estão ali, ó. Rapaziada, dando um bagulho louco aqui. Hoje eu acordei com dois caras aqui da tarde aqui, tá ligado? A gente saiu daqui, tipo, tinha três caras aqui da tarde. Então a gente fica meio que de olho assim. Ah, tá. Chegou alguém aí? Não, os caras pararam ali na frente. Olha aí. Tenta olhar. Ah, e quando a gente aparece ali, os caras ficam meio assim, tá ligado? Ah, não vou entrar, tá ligado? Ah, tinha gente querendo entrar. Ah. É questão, tipo assim, o lugar já não é... O lugar já não tem, tipo, uma... Uma segurança, né? Um muro, nada. Uma segurança, assim. Aí os caras olham, tipo, o lugar já não aparenta muito, assim. Aí tem dois caras ali, tipo, o cara tem que ser muito... Eles estão ali, né? Ah, mas querendo ou não, vocês aqui estão em maioria também, né? Aí eles respeitam o espaço, como é que é? Eles, tipo, chegam aqui... Deixa eu falar com eles lá. Como é que eu descendo assim, escorregando... Tinha gente aí? Não, eles estavam do lado de cá, eu fiz... Eles atravessaram a rua, não sei por quê. Ah, tá. Certo que ele ia entrar aí, né? Não sei, mas eram oito cabeças. Não precisa. Não? Não. Eu escutei, eu estava conversando, eu escutei. É que assim, como dá para o vilão de baixo, Ok, porque vocês estão na frente do bordão. Uhum. Se vocês forem, tipo... Dá para tacar um mijão ali? Mano, não mijando no meu colchonete, na barraca, nem em mim. Fechou. Tá ótimo. Se quiser mijar na piscina, mas... Pô, eu vou entrar ali. Não, ela não vai te pegar. Só vai te avisar. Cadê a barraca, Vitor? Não, não vou migar. Tem uma mina mó bonita aí, mano. Ô, Matheus. Tem um esqueleto aí, brother. Tu acha que tem um esqueleto de... Eu acredito que sim, mano. Um morto aí? Lá no três metros. Lá? Com uma pedra amarrada no pé? Não sei, mano. Mas com peso. Ela não é agulha. Oi, mãe. Ela não é que tem um esqueleto aí, mas... Ah, eu ouvi a história. Não, não, não. É que não é certeza, mas dá para... Dá para sentir. É, relato. É relato, mano. Relato e tu começa a ser um, mano. É uma cor dessa água, mano. Eu acho que não é só ácido da... Da chuva. Da chuva, tá ligado? E não tem cheiro, mano. Eu não estou falando que não. Mano... Como é que estou falando que tem, tá ligado? Mas... Mas é bem louco. Eu já mergulho aí no bagulho. Já vejo que tem um corpo aí. Oh, 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 oh. Você não vai entrar nessa água aí, mano. Né, rapaz? Eu não deixaria. Você ia ter que brigar comigo nem se deixar eu entrar nessa água. O bagulho é louco, né, mano? É uma questão de outra parada ali. Entrar na água é louco. Não, não, não. Acho que ele teria que esvaziar essa porra aí pra ver que tem nesse fundo. Mas daí tem que ser uma bomba, né? Só por, só por... Mano, por curiosidade, tá ligado? Só pra ver. Só pra ver. A... Um ano e meio atrás eu vim aqui e isso aqui tava vazio. Sim, sim. Tá ligado? Tem até o vídeo, hein? Não tem como, mano. Tem o vídeo, tem o vídeo da gente aqui e o Doug entrou dentro da piscina. É, eu sei. É chuville, porra. Sou daqui, porra. Só que a gente não viu nada. Tinha bastante caco de vidro, essas coisas assim, tá ligado? Imagina, tu vai entrar aí dentro aí. Imagina, cheio de caco de vidro no fundo. É. Tá maluco, né? Nem caco de vidro, hein? Mas pode ser que alguém... É, tipo, faz sentido. Pode ser que alguém jogou água aí pra esconder o corpo. Sim. Bagulho é louco. Tá radioatividade? Sim. A chubastra que cai é o que? Radioativa. Sim. Ó. Tá extremo. Sabe aquele quarto ali embaixo que eu falei pra galera que é o mais denso? Sim. Que eu falei hoje de noite fazer a lei do silêncio apagar a luz? Sim. Pra sentir. Todo mundo sentiu aquilo ali. Não é uma coisa que, tipo, aconteceu do nada, tá ligado? Não é um ou dois. Eu fiz um desafio, mas não é um desafio. É uma questão de realidade. A gente tem que abrir os olhos, né? Pra dimensão de que a gente é matéria e espírito, brother. Existe muita coisa que é além da matéria. Exatamente. A gente tem que aprender a saber ter o yin yang. Todo mundo sabe de yin yang. Yin yang tá até em desenho animado, anime, né? Sim. O que que é o yin yang? É o equilíbrio. Pra gente entender. Tipo lá, a lei do silêncio. A luz. Entender o local. É igual aqui, ó. Isso aqui, ó. É onde ficava a Lilipank. A mina que processou, mano. Lá. Não quero citar nomes. Aham. Mas ficou aqui. Isso vem aqui, mano. Não é um quarto. Não. E um dentro aqui, galera. Não é um quarto que eu sinto. Nada. Absolutamente. Nada. Só que de dia, você não aumenta nada. Aqui é foda de dia. De dia. São lugares e lugares. Lá eu mostrei pra vocês. Eu mostrei hoje dois pontos já, né? Aham. Tem mais coisas pela casa. Vamos largar a barraca, rapazão. Bora na barraca? Vamos. Bora. Bora, bora na barraca. Porque mesmo que você viu. Sim, não. Já vai dar três horas já. Mas aí tem muita coisa. Vamos lá, cara. Vocês estão ainda... 33 minutos do ponto. É. Do ponto? Do ponto. Eu vou apresentar um visual pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. Demorou. Tem que ter esses lá pra cima. Fechou. E ele tá sofrendo aqui, porque igual eu falei que eu tinha anteriormente, a família tá brigando com o material. Brigando por causa da casa. Qual é que a gente é? Matéria, né? Energia. 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 Aham. A gente nunca vai passar disso por ali. Sim. Não tem bem material. Não tem nada disso. Sabe? Tem. É bom. Traz nosso conforto, né? Claro. Na matéria. Mas tu diz que aqui é de boa então. Cara, ó aqui ó. Aqui, pega a visão. Sim, aqui vem. Consegue levantar mais? O que que é isso aqui? É, aqui. O ritó que eu te falei, né? Só que você não precisa ter medo. O ritó, hein? Esse aqui era um gato morto. Sério? Um gato morto? É o rabo dele, mano. É o rabo dele, mano.